Estamos de volta e vocês viram aí que o comentarista Emerson Júnior já está se preparando para a corrida 5K da TV Ponta Verde. Vocês também podem competir, basta acessar o site trilhandoesporte.com.br. A corrida acontece no dia 9 de dezembro. Emerson Júnior, tem um comentário? Tenho. Pra quem tá assistindo, a TV engorda o cara, né? Tô tão gorda assim, né? Engorda. A câmera engorda. Pra ser um Maurício. Agora vai nessa corrida, dia 9, né? Isso. Tem a categoria da imprensa, né? Tem a categoria da imprensa? Tem. Pronto, eu duvido alguém ganhar de mim. Duvida? Duvido. Você vai ganhar do Maurício e do Beto? Eu tô morto se eu perder pra esses caras. Antes de viajar para São Luís, o técnico Marcelo Cabo falou na coletiva no Mutante. O assunto, o foco da entrevista é claro que foi o duelo contra o Sampaio Correia. Solta aí. É um time que busca o gol, se atira, é um time muito veloz, é um de muita velocidade em casa, a expressão no adversário. Então a gente estudou bastante a equipe deles. Vamos tentar criar uma estratégia competitiva pra que a gente possa buscar os nossos objetivos lá em São Luís. O nosso grupo tá bem focado, bem concentrado. Nosso grupo é um grupo muito unido, mas a gente tem a oportunidade de passar uma semana junto. E nesse momento de reta final, é como se a gente fizesse uma intertemporada, né? A gente leva 22 jogadores, né? A gente vai viajar com 22 pra essa viagem. Então a gente já, a diretoria, o solicitei e ela me atendeu, a gente direto de São Luís pra Fortaleza, pra que a gente pudesse recuperar melhor os jogadores de um jogo pro outro. Mas é bacana, eu gosto disso, a gente tem um convívio melhor. Até uma oportunidade enorme da produção técnica, da diretoria, tá mais perto dos jogadores, trocar mais ideia, entender o contexto coletivo individual, aquele jogador que você precisa bater um papo, você tá ali no dia a dia com ele no hotel, e a gente consegue ter uma análise de um contexto geral, de uma recuperação dos jogadores, pode individualizar isso. E é legal, porque a gente tem um regime de alimentação e descanso muito maior do que um cotidiano do dia a dia aqui, onde os jogadores também tem que dar atenção à família. Então, pra gente é importante a gente ter esse momento junto, justamente no momento desse crucial da competição. E o nosso amigo Rodrigo Cortez, assessor do CSA, enviou um vídeo hoje cedo, direto de São Luís do Maranhão, contando um pouco como foi a viagem e o treino desta manhã. Vamos ver? Olá, amigo, já teve Ponta Verde, Rafa, Emerson, todos ligados aí no programa Arena. Sou o Cortez, assessor de comunicação do CSA, prazer imenso estar por aqui, falando, claro, diretamente da Arena Castelão, onde realizamos hoje pela manhã o nosso último treinamento, e a viagem de ontem foi super tranquila. Marcelo de Jesus, nosso gerente de futebol está conosco aqui pra falar também sobre essa viagem, esse treinamento tranquilo, tudo dentro do programado, né, Marcelo? Bom dia, Cortez, bom dia, amigos, bom dia, pessoal da TV. Realmente, uma viagem um pouco cansativa, né, mas procuramos minimizar o desgaste. Chegamos, fizemos a nossa alimentação hoje no treino, né, pra, já visando esse jogo de sexta-feira. esperamos, né, que a gente na sexta-feira possa fazer o nosso objetivo, que é elevar os três pontos e pontuar, que é o que é o importante pra gente fechar a pontuação pra ter o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza, então, é o nosso querido Marcelo de Jesus, treino finalizado, ó, nesse momento aqui vocês podem observar, tá certo? E agora descansar pro jogo de amanhã. Emerson, Rafa, todos do programa Arena, da TV Ponta Verde, aquele abraço, estamos à disposição. Show de bola, Emerson, primeiro agradecer ao Cortez, que nem pensou duas vezes, eu solicitei esse vídeo pra ele, ele falou no instante, gravou, dois minutinhos, profissional do CSA, o CSA trabalha muito bem dentro e fora do gramado, né, Emerson? É, a equipe de comunicação, o Cortez, o próprio Eduardo Vieira, que é o assessor de comunicação, tá fazendo um grande trabalho, sem dúvida nenhuma. Emerson, vamos ver os jogos de hoje, a trigésima quarta rodada começa hoje. Hoje é quinta e tem futebol. Hoje é quinta e tem Série B. Criciúma e Goiás no Heriberto Rilse, sete e quinze. Emerson, esse jogo interessa muito as duas equipes, mas principalmente o CSA, porque se o Goiás vencer, passa o CSA, o CSA vai pra quarto colocado, né? E até porque o Criciúma já deu uma chanceada boa da zona do rebaixamento, vale muita coisa pro CSA esse jogo, secando o Goiás, né? Isso, o outro jogo também, esse jogo aí, pro CRB, pelo amor de Deus, viu, Emerson? Juventude e Brasil de pelotas no Alfredo Giacone, nove e meia. Emerson, comenta um pouco pra gente sobre esse jogo. Na teoria, sabe, Rafa? Você, o CRB, o resultado interessante seria a derrota da Juventude, pra que o CRB não volte pra zona do rebaixamento, mas levando em consideração que o CRB joga dentro de casa, com o Boa Esporte, que é o Lanterna, e naturalmente deve vencer o seu jogo, aí seria mais interessante o Brasil perder, porque o CRB vencendo passa a Juventude, passa o Brasil. Sim. No sábado, né? Só que hoje ele pode voltar pra zona, caso a Juventude vença. Eu vou assistir esses dois jogos, que interessa muito ao futebol alagoano, amanhã a gente volta com mais Arena, valeu, Emerson? Valeu. Valeu, tamo junto. Valeu, tchau.